Alô galera, tudo bem? Nesta sexta-feira tem mais uma edição do Caffeína Talk Show, eu conversei com o meu amigo Tiago Giovanella, saxofonista, loutien e fundador da banda Mandrake Funk Show, uma entrevista legal falando aí dos músicos da cidade, falando sobre a realidade da música, uma entrevista que você não pode perder, vai estar pra você na próxima sexta-feira. Não perca Caffeína Talk Show com Tiago Giovanella e café, é claro, espero você. Valeu!